Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed e esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Parasita Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Parasita é o grande vencedor do Oscar 2020, além de melhor filme, levou também melhor filme estrangeiro Melhor diretor e melhor roteiro original Ele já estreou aqui tem um tempinho, no dia 7 de novembro de 2019 Não pude assistir na estreia, mas felizmente essa vitória no Oscar 2020 Acendeu novamente o interesse e ele reestreou em diversas salas Então tive a oportunidade de assistir e ver se todo esse hype era justificado Para começar, uma declaração do diretor Bong Jong-ho E que mesmo quem não é sul-coreano se identifica Porque todos nós vivemos no mesmo país, o país capitalismo E também uma cena do filme que virou meme por causa das chuvas de São Paulo Me deixaram com a expectativa que teríamos um tipo de crítica social bem mais óbvia Mas fui surpreendido positivamente Parasita é um filme inteligente que foge do óbvio E trata essas questões de uma maneira muito inteligente Gerando umas camadas que enriquecem muito a experiência de assisti-lo O filme nos traz a história da família Kim Uma família que é bem pobre, eles moram num apartamento que na verdade é um porão Tem subemprego e totalmente sem esperança, todos eles Até que eles têm a oportunidade de trabalhar com uma rica família Os parques E aqui já temos um excelente exemplo de fugir do óbvio Porque os parques não são retratados como ricos, malvados Eles são na verdade pessoas normais e até legais E os Kim, eles não são aqueles pobres, virtuosos, os nobres heróis Muito pelo contrário Na verdade em certos momentos eu tive até raiva deles Ao mesmo tempo que eles conseguiam me divertir Mas era uma frase genial da matriarca dos Kim A Shong Suk, vivida pela atriz Chang Ai Jin Que nós começamos a entender essa inversão de papéis Se eu tivesse tudo o que ela tem, eu também seria gentil Uma frase simples, mas repleta de profundidade Afinal, é muito mais fácil ser bondoso, gentil, simpático Quando não nos falta nada Sem um real, sem uma moradia decente, sem esperança Será que não seríamos pessoas diferentes? Mais agressivas, mais egoístas ou mais desonestas? Gostamos de pensar, de acreditar que estaríamos no time daqueles Que mesmo muito pobres, continuam virtuosos Mas há situações na vida que só sabemos Nossa reação quando vivenciarmos E assim, com essa frase, conseguimos entender melhor os Kim O que o filme vai passando e vamos conhecendo mais os parques A forma que eles pensam, os seus preconceitos Vemos que há outras formas de crueldade que machucam também bastante E outra boa surpresa é que eu sentei na cadeira do cinema Esperando uma história que fosse tensa o tempo inteiro E não foi bem assim O filme é uma montanha russa de sentimentos muito interessante Como eu falei, eu me diverti bastante Com a jornada dos Kim tentando trabalhar para os parques Dei boas risadas mesmo E aí eu passei pela raiva, pela empatia, pela surpresa Conforme algumas revelações vão surgindo Vai começando uma tensão Que aí entra num crescente Até explodir na parte final da história Um grande mérito do filme é nos fazer passear por tantos sentimentos assim E também isso se deve muito ao seu elenco Todos os atores e atrizes estão muito bem em seus papéis Passando muita verdade tanto nos diálogos como em suas atitudes Um ótimo exemplo disso é quando a senhora Park Vivida pela atriz Chang Ai-jin Ela vai ao supermercado com o senhor Kim Que é aqui vivido pelo ator Song Kang-ho Ali vemos claramente o que ele está sentindo Sem que ele precise falar nada E isso gera um contraste muito bom com a atitude toda dela Naquelas compras de supermercado E a ligação telefônica dela para a Ki Jung Vivida pela atriz Park Sodan Também é muito boa por motivos parecidos A postura das duas atrizes E aqui também tem o ambiente onde as duas estão Gerando um contraste muito bom E falando em cenas impactantes A cena que virou meme envolvendo chuvas É uma das melhores do filme Mostrando que um evento corriqueiro A chuva pode ter uma percepção totalmente diferente Para ricos e pobres Outro ponto muito importante Que mostra como o nosso sistema capitalista é cruel E gera desigualdades muito difíceis de serem superados Aliás, o filme é inteligente também Em usar a moradia dos personagens Como metáfora de suas condições sociais Os Park moram na superfície Numa casa que é uma obra-prima de um arquiteto famoso Já os Kim moram num porão, ou seja, subsolo E ele é bem desorganizado Tanto que nem a privada está no lugar onde deveria estar E ao longo da história Temos outros exemplos De quanto mais no subsolo a pessoa está Menor é a sua escala social Outro ponto bom que o filme levanta É sobre aquele trabalhador Que respeita o patrão Quase o venera Mas esse não faz nem ideia da sua existência Uma amiga minha chamada Marina Observou muito bem Que o filme também retrata a classe trabalhadora Contra a classe trabalhadora Enquanto a elite prospera sozinha Parasita, então, é um excelente filme Que mereceu todos os prêmios que levou Nos leva por um misto de várias emoções E ainda nos faz pensar Sobre a sociedade em que vivemos Um filme que é um perfeito retrato do nosso tempo Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albert72, Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E aí E aí E aí E aí